O que que é isso? Continua! É a Luísa! Tá filmando? Moço, você tá filmando? Moço! Moço! Me dá um picolé! Eu não ri, velho! Por que você ganhou um picolé? Se você não tem língua! Tô com certeza! Um dia, eu fui numa loja de camisa! Não, peraí! Calma! Um dia, eu fui numa loja de camisa! E eu vim pro moço! Moço! Eu quero uma camisa! Moço! Eu quero uma camisa! Ele olhou pra mim! Eu olhei pra ele! Ele disse! Vai, termina! Ele disse! Uh! Por que você ganhou uma camisa se você não tem braços? Aí eu olhei pra ele! Ele olhou pra mim! Eu olhei pra ele! Ele olhou pra mim! Eu disse! Yeah, yeah! Pegadinho do malandro! Ele olhou pra mim! Ele olhou pra mim! Ele olhou pra mim!